A Fundação Colorida é uma organização não-profit que aspiram a fomentar a sociedade e organizam diferentes atividades no território de educação, deporte, cultura e mais. Nós temos que fomentar o bem-estar social, físico e mental de pessoas na cultura do gremio e da comunidade de Corsão particularmente. E outra comunidade internacional em geral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto